o salve galera beleza aqui quem fala em frente rosca gamer vim fazer um tutorial rápido tá para poder tirar o pause da tela e jogos como você vai jogar online estou fazendo na versão versão aqui do Xbox e isso serve para Android também para quem joga multiplayer online nesse tutorial aqui a gente vamos desligar opções desnecessária então a gente vamos deixar o RetroArch mais leve e um pouco mais rápido beleza isso aqui é um tutorial rapidinho que eu vou explicar para vocês o primeiro passo que vocês vão fazer a gente vamos desligar todas essas abas aqui ó tá vendo a base de necessário tem muita gente quando chega aqui vai para cá quando entre esse menu ele dá uma demorada no Xbox para dar aquela carregada então a gente vamos ligar porque isso aqui não serve para nada só mostra produtora gênero quantos itens tem franquia dos jogos o ano e foi lançada assim por diante beleza vamos lá a primeira coisa que a gente vai fazer drivers verifica se o seu tá Direct X 11 porque aqui é o que roda Gamecube e UI beleza toda configuração que você for fazer no RetroArch a primeira coisa que vocês vem fazer configurou vem aqui salva as configurações o modo Retail tem um problema que quando você mesmo sai aqui que é que nem deve mod deve mod ele salva as configurações se você fizer isso sair aqui para quem usar aqui tem um Retail que é o Retrospection não vai salvar as configurações você tem que vir arquivo e salvar beleza e vamos desligar as opções de necessária que são esses menos aqui para quais vocês não sabe para que que serve e para nós que usa não serve vamos lá primeira coisa interface de usuário e vem descendo tá vendo aqui escrito aqui ó pausa de conteúdo para usar conteúdo quando o menu não tiver ativo tá vendo desabilita porém quando você desabilitar e acessar o RetroArch do Xbox o jogo vai continuar rodando no fundo então pode dar aquele leg aquela latência isso aqui é para quem joga online tudo bem tudo bem e no Xbox quem tiver um teclado e o mouse USB aí ó pode colocar no Xbox e pode mexer também que funciona também tá para quem não gosta do controle que é jogar no teclado só espetar no Xbox aí jogar beleza vamos lá aparência não precisa visibilidade dos e dos menu é aqui que a gente vamos começar a fazer para você mexer tudo bem então vamos lá mostrar carregar o conteúdo tá vendo eu vou mostrar aqui para vocês ó eu vou desligar essas duas opções eu vou te mostrar para vocês aqui no menu lá ele sumiu não tem mais como carregar a barra de menu aqui tá vendo então a gente vamos deixar o RetroArch mais leve e mais rápido agora eu vou ligar minhas duas opções vamos lá atualização e download você deixa mostrar download e deixa vamos ver mostrar informações para quem não usa informações e só para ver que corre que você tá qual menu que é para que que serve então só desligar não serve para nada mostrar ajuda desliga não serve para mim não serve para nada não sei para vocês se vocês não quiserem mexer não precisa mexer aba para explorar aquela aba lá que mostra que dá uma travada no Xbox está aqui isso aqui também serve para o Android também desabilita e não serve para nada favoritos você deixa que são os últimos jogos que você jogou que é um atalho para você jogar mais rápido abra a imagem e desliga você não vai usar a imagem isso aí é para quem tira print música se você escuta uma música pode deixar se você não escuta no RetroArch no RetroArch desabilita se você não joga RetroArch online no Xbox ou no celular você quer jogar normal quer tirar o menu você pode desligar aqui o meu vou deixar ligado porque eu uso histórico eu deixo importar conteúdo eu deixo mostrar a lista de reprodução vocês deixam não desabilita senão todos os escolhos lá vão sair de lá da data aqui tá pior da piora como mostra lá em cima tirei a data e hora eu liguei de novo ele apareceu estilo da data e hora vocês pode deixar mostrar a nível de bateria é bom deixar para quem tá no celular para quem não quer nível de bateria só desativar mas eu aconselho deixar porque vocês veem a bateria que vocês têm celular nome do núcleo pode ver lá embaixo 1.9.0 eu posso desabilitar posso ligar preferência melhor deixar ligado para quem não não se importa com isso e não quer o nome ali pode desativar só que depois fica difícil para você saber qual tipo de jogo que você tá rodando subtiqueta no menu você pode deixar ligado tá é o nome dos itens que mostra lá inicial também e vamos ver a próxima configurações fica aqui em configurações aqui vamos ver mostrar drive isso esse menu aqui ó em configurações é aquele menu que quando você aperta está de select a para entrar no meio do retroar que é aquele lá e eles são esses daqui ó que tá mostrando então vamos lá mostrar áudio pode deixar mostrar a entrada latência vocês podem tirar depois eu vou fazer um vídeo para que que serve essa latência quem souber manjar com essa latência melhora a conexão online tá mostrar mostrar núcleo vocês deixa salvamento vocês deixa resiste de vento você tira gerenciamento de arquivos deixa controle de quadrados você pode desligar não vai servir para nada mostrar gravação você desliga exibição na tela você deixa a interface e a para tradução você desabilita flexibilidade também você estabilita gerenciamento de energia também você desabilita conquista você deixa caso vocês não quiser que mostra conquista usuário se você quiser tirar o menu de usuário você pode tirar isso aqui vocês não pode tá daqui vocês deixa que é o diretório da um vocês mandam o caminho das rom e vamos ver aqui e que tem mais aqui menu rápido inicial com o conteúdo também a mesma coisa mostrar captura de tela vocês podem tirar e isso aqui no naquela mesma grava no mesmo menu tá favoritos eu deixo que se eu quiser adicionar o jogo mostrar iniciar gravação desligo isso aqui é para quem faz e a retransmissão o que que é retransmissão ou transmissão você tá no retroar que você coloca o link do seu canal do YouTube ou da Twitch dentro do seu retroar que do seu Xbox automaticamente ele já manda já para o servidor do YouTube ou Twitch qual que você colocou tua key conforme que eu não faço o retroar que porque eu uso o bs eu desligo tudo bem vamos lá nas outras opções essa aqui você deixa o controles eu deixo trapaça tem muita gente que usa cheat eu não gosto muito de cheat mas quem sabe um dia algum jogo que for como se diz no capeta e for muito difícil eu vou acabar usando ele então conforme que não estou usando eu vou desligar shader eu deixo e do bim e bobinar o jogo você caiu dentro do buraco está jogando marca dentro do buraco você aperta o botão e você volta antes de você ter tomado aquela queda conforme que eu não uso eu desabilito para quem quiser usar pode usar também só que tem configurar o botão mostrar configuração de latência desligo mostrar configurações eu deixo deixo mostrar informações eu desligo ok baixar miniatura aqui tá baixando miniatura automático eu desligo porque já escanei o normal isso aqui é as capinhas tá então todo jogo colocar em cima que não tem capinha ele vai baixar automático então dá aquela pequena latência no retroar eu desligo porque para mim não serve para nada e eu ver configurações já foi núcleo bem por enquanto é só isso agora vamos ver no menu do retroar que ó as opções estão aqui diminuir um pouco de opções aqui ó você pode ver que diminuiu e deixa eu dar uma olhada aqui eu acho que eu devo ter esquecido alguma que eu vou ver a aparência visibilidade no menu a de a opção aí do retroar que tá ligado mostrar configurações menu explorar Ok fiz aqui e vem aqui arquivo de configurações talvez configurações casa se der errado alguma coisa para vocês que vocês fez e não fez voltar ao normal ou ligar é simples é só você vir arquivo de configuração restaurar para o padrão porém você vai ter que reconfigurar tudo o caminho das suas ROM assim por diante beleza aí tá as ROM as minhas ROM o meu jogos e diminuir muita coisa e o meu retroar que tá mais rápido você pode ver o menu como ele tá tá bem rápido entendeu então eu tirei coisas desnecessárias aqui desse menu aqui ó coisas que praticamente não serve para nada não serve serve né para quem manja mas para quem não precisar de manjar é só remover isso aqui e acabou pelo menos ele vai ficar o retroar que um pouco mais leve entendeu tira aquelas árvores desnecessária entendeu Info jogar online de Xbox Xbox tem que vir aqui ó anfitrião e ligar essa opção aqui ela vai estar desligada ligada região São Paulo aqui é para versão do PC Android para jogar sem ser retransmissão o Xbox não aceita tá o retroar que eles fizeram e não aceita servidor de rede é o servidor como se diz universal americano todo mundo pode conectar qualquer versão a do Xbox não tem que tá aqui região São Paulo beleza é esse aqui em configurações de rede vai tá ligada aqui modo telespectador se estiver ligada vocês desliga porque aqui você vai entrar no jogo vai ter que esperar uma pessoa conectar com você para você poder jogar online porque senão offline você não vai conseguir jogar com servidor aberto e alguém achar a sua sala é automaticamente conectar desliga essa opção beleza então é essa aí galera é a minha dica aí isso e serve para o Android o retrobar que o para todo tipo de retro que usa a plataforma retroarque para jogar online Beleza galera valeu fui